As mecânicas de veículos ficam cheias neste final de ano. São motoristas procurando fazer os reparos normais, aqueles problemas que vão surgindo, como esta correia dentada que quase arrebentou no caminho até a revisão simples de uma bateria, essencial para dar a partida nos veículos ou fazer funcionar a engrenagem das luzes e setas dos carros. Mas o trabalho aumenta neste período porque muitos vão pegar a estrada e querem evitar problemas no caminho. O mecânico Giacomone Mício da Silva explica que há itens de manutenção que sempre devem ser levados em conta e começa com os pneus. Esses estão normais, não apresentam riscos no contato com o solo. Já estes outros estão sem condição de uso. A profundidade dos frisos da banda de rodagem não aparece mais. O desgaste tem um limite que você pode andar com segurança, tanto pista seca como molhada. Então esse é um cuidado que você deve ter. Balanceamento e alinhamento dos pneus seria mais para desgaste. Tem que fazer cada 5 mil quilômetros, depende do terreno que vai estar utilizando o carro. Então você tem que ter um cuidado aí de cada 5, no máximo 10 mil quilômetros estar fazendo alinhamento e balanceamento. Outro cuidado é com o freio. Começa com a verificação do nível do óleo até o sistema de frenagem. O sistema de freio é pastilha de freio, disco de freio. Aí tem os componentes que seriam flexíveis, canos. Então tudo isso é importante aí para você ter uma viagem ou no dia a dia aí com segurança. Suspensão é outra preocupação que deve ser levada em conta. A suspensão seria terminar de direção, embuchamentos, amortecedor, que também é onde que te dá uma direção segura, firme. O carro vai andar em linha reta sem você estar se preocupando em estar corrigindo na direção. Há outros itens de caráter preventivo, aquelas peças que devem ser verificadas para se adiantar aos problemas. Você tem que tomar cuidado também com correias de sincronismo, questão de óleo lubrificantes, questão de arrefecimento, que é sistema de radiador e mangueiras. Esses itens aí se quebrar ou tiver vazamento, questão dos arrefecimentos, te deixa na rua. Outra questão importante é levar o kit de troca de pneus se for necessário. Chave de tirar a roda, macaco e triângulo. O auxiliar administrativo João Pedro Amaral do Nascimento vai pegar a estrada neste feriado de final de ano. Veio fazer revisão. Estou fazendo uma preventiva aqui, estou fazendo a troca da carcaça, da termostática, deu um probleminha ali e a revisão de balanceamento, alinhamento, que é muito bom para você pegar a estrada com segurança com sua família.